A gente já chorou algumas vezes juntos, já compartilhamos alguns medos Estou Moisés, um coração muito misericordioso e isso foi Deus que deu pra ele Deus abençoe, abraçou minha casa, abraçou minha família Sou fruto das suas orações Mas tem que estar muito ruim pra não sentir Deus aqui nesta casa Só quero compartilhar aqui, já vamos cantar Quem conhece, acompanha a gente, sabe que o Jackson Filho, ele é autista A gente recebeu o diagnóstico de autismo e não foi fácil desde os seus 3 anos de idade Hoje ele está com 9 E a gente ouviu uma amiga, uma irmã, nos procurou E ela disse assim, eu nunca ouvi a voz do Jackson Filho A dificuldade de um autista de se socializar e de se comunicar E ela disse, eu nunca ouvi a voz do Jackson Filho, eu já tentei me comunicar, conversar com ele Mas eu nunca ouvi a voz dele Mas eu sonhei com ele Eu sonhei com ele Era vigília, era um ambiente como se fosse uma cozinha E o Jackson Filho veio e Só Deus sabe a batalha que esta irmã está enfrentando Uma batalha muito difícil Ela mesmo disse, uma festa Que estava para acontecer uns dias atrás E ela faz parte do coral E ela disse para o líder, eu não vou cantar na festa Porque eu não tenho forças, está muito difícil Deixa passar alguns dias E eu vou voltar a cantar E já faz mais de 15 anos que ela faz parte deste coral Mas ela sonhou com o Jackson Filho E num abraço que o Jackson Filho deu nela No ouvido dela, ele disse No sonho Não pare de cantar Deus manda eu te dizer O que Deus não faz em você Deus faz através de você Aquilo que te causa dor hoje Vai curar alguém no teu amanhã Levante a sua mão assim Se você recebe Tem cura para a tua alma Tem libertação Para esta mente aprisionada Eu profetizo cura sobre você Eu profetizo libertação Aquieta a tua alma Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Aleluia Me chama Senhor nesta noite Me chama para perto dele Tem alguém aí? Tem alguém aí? Me chama para perto Só assim eu não me sinto só Cante mais alto Cante mais alto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Deus eu descobri Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Cante mais alto Aquieta Aquieta nos rodeios nesta noite Faça destino uma oração Mas meu coração ouvir Mesmo no silêncio Espírito Santo fala comigo Me chama para perto E Deus 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 E você está No teu olho então Me esconda no teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais surgir Da tua vontade pra venha ser E vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma se tiver Me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar e lançar Do teu amor Do teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão a dor E você sente porque eu sei Que tudo vai se cobrir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em Deus Você estará ao teu lado Me segurando Me assegurando Tudo de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, Senhor Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em resistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Que tudo de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair Toda lágrima Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará Ela te levantará Ela te levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Vai! Então vem A queda A minha alma A queda A queda Luísa Vai! Tu é Espírito Santo Vida a tua mão Me chama pra ajuda Me chama pra ti Vai ser Eu sou a minha alma Eu sou a minha alma Cante mais alto Vai, Senhor Faz meu coração Oh, Senhor Chama pra perto, Deus Me chama pra perto Só assim eu não me encuso Porque na verdade, Deus Eu descobri Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso De mar pra ti Seja boca de Deus pra alguém Seja boca de Deus pra alguém E ministra Eu sou a minha alma Eu preciso acreditar Seja boca de Deus pra um presente O que você me viu O que você me diz Amor 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 Obrigado.